Crisimã Eu amo e tu amares, nós amamos os dois Com a experiência de debate, juro matem esses três Eu não estou a curtir a conversa desses poises Eu não estou a entender, isso para mim é chinês Então, então fuck that Eu sou o driver dessa merda, nigga, fuck that Hoje eu vos calquei essa cabeça, mano, fuck that Se eu não comparto dessa feira, mano, fuck that Mano, fuck that Eu não paro de pular Eu não paro na minha barra e com o prato se mistura Hoje eu parto a prateleira comprada no Ikea Ando voltando a rotunda sem placa para mostrar O caminho eu vou traçar Todos os dias no estupro e sobre encapar Todos os dias só olhando com Vitor S4 Estou sempre atento, estou com 1.4 Cheio de corpos no chão, depois tudo espalho Sabes que eu não encarvo, carrego e aponto Estou sempre calado, porque eu estou meio tonto Juro já não paro, eu estou sempre pronto Eles pensam que sabem, só sabem que conto Só sabem o que conto e não constro nada a ninguém Não preciso da vim que venha a foder o que eu tenho Eu vim do além, tenho o vai-te mesmo no meu man Eu nunca vou deixar os niggas virem e foda o meu brain Só sabem o que conto e não constro nada a ninguém Não preciso da vim que venha a foder o que eu tenho Eu vim do além, tenho o vai-te mesmo no meu man Eu nunca vou deixar os niggas virem e foda o meu brain Vou chegar no topo, eu sei Travo, mas não paro não Vou soltar um bocado, mas compacto Visto, mas não estou focado nessa estrada Não vou deixar os meus manos nem por nada Essa baby está a minha chama, não vou largar Não vou largar Eu quero ter essa mami pra me falar Que esse som está boida alto pra desligar Pra deitar do lado dela, está a precisar Vou precisar dela pra me acalmar Vão nos três, sabe? Então relaxa Rola um canha, pega, vamos fumar Hoje é praia, vamos lá só pausar Vamos pausar, então pergunta Se estamos juntos, nem vou falar Não vou deixar eles inventar Deixa eles pensar o que é que seja Mesmo que diga, vão falar na mesma Eu sou os deuses da inveja suprema Já vi esse filme no cinema Vão dar-se pra lá sem saber de nada Vou só ver o que conto e não constro nada a ninguém Não preciso da vim que venha a foder o que eu tenho Eu vim do além, tenho vazio mesmo o meu mãe Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o meu brain Só sabe o que conto e não constro nada a ninguém Não preciso da vim que venha a foder o que eu tenho Eu vim do além, tenho vazio mesmo o meu mãe Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o meu brain Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho Eu nunca vou deixar os niggas vira e foda o que eu tenho